Eu tava em casa, hein, tia? Tava assistindo, nem tava marcando, hein, tia? Eu queria acompanhando sempre, hein? Bah, quando me ligaram daí eu quase caí. Eu me emocionei muito, sabe? Eu nem podia conversar, sabe? A gente se emociona, né, com a coisa, né? Mas, bah, foi ótimo, hein, tia? Muita festa já, hein? Olha, eu vou ficar com dinheiro pra pagar minhas contas e terminar de pagar o meu carro, que é financiado. O resto é bom, me diverti um pouco, hein? Olha, mas mudou um eito, olha, chegou numa hora crítica, gente. Pra mim agora é uma alegria, gente. É muita emoção vender mais um Trilegal premiado aqui no Xtreme Bar. Mais de 100 prêmios já foram sorteados aqui. Xtreme Bar junto ao Mercado Rede Vivo. Vem comprar com a gente que aqui é pé quente. Trilegal de Santa Cruz!